O IBGE divulgou hoje o desempenho da indústria no mês de maio. A produção cresceu 0,3% em relação ao mês anterior e 1,9% em relação a maio de 2022. Os técnicos do Instituto destacam que a atividade industrial ainda está 1,5% abaixo do período pré-pandemia e 18,1% atrás do recorde registrado em 2011. Menos de 60% das pessoas com mais de 60%...